Chavinho, vamos que vamos né Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Vai sua perriqueira, vai sua perriqueira O que ti só quer resumo, o que ti não quer perriqueira Então vai sua perriqueira, vai sua perriqueira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca Afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente vai tomar pirocadão Afronta não, afronta não Se vier bater de frente vai tomar pirocadão No bucetão, afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente vai tomar pirocadão Vai bum bum bum, vai bundão Vai bum bum bum, vai bundinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Vai bum bum bum, vai bundão Vai bum bum bum, vai bundinha Vai bum bum bum, vai bundão Vai bum bum bum, vai bundinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Putaria que o minosa naquele pique, putaria que o proibidão, né? Vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão Vou passar na ponta, passa filha, passa na ponta Eu vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão Vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão O Vucu Vucu é pra nós mesmo, vai gostar de bagunçar Aham, 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 aham E se tem baile na favela, vai se cateclarear E maconho, whisky, lança e piranha querendo dar E que tinta que tá, meu bonde tá que tá E que tinta que tá, meu bonde tá que tá Aham, 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 aham Já tô com a pique invernizada, enquanto pode vir mamar Aham, 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 já mamou, né? Já tô com a pique invernizada, enquanto pode vir sentar Aham, 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 aham Já tô com a pique invernizada, enquanto pode vir mamar Aham, 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 aham Já tô com a pique, já mamou, né? E enquanto pode vir sentar E você é o mais pica danado